Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vou estar fazendo hoje uma alcatra na panela de pressão e eu quero compartilhar com vocês essa delícia, essa carne ela é bem macia, rapidinho ela cozinha, tá bom? Então vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar de ingredientes, tá? E vamos seguir o passo a passo da receita. Então gente, aqui eu tenho esse pedaço aqui de alcatra, eu não sei quantos quilos tem mais ou menos aqui, se tem um quilo, tá? Eu tô usando, acho que um quilo e pouquinho, não sei gente, não tô lembrada. Aqui eu tenho uns dois dentes de alho, aqui eu tenho meia cebola, eu tenho um pimentão pequeno e tenho metade de um tomate e aqui os temperos que eu vou estar usando é tempero baiano, vou estar usando colorau e o sal e vou estar usando azeite, tá? Então vamos começar aqui o nosso passo passo a passo, vou estar colocando na panela. Então gente, eu vou ligar o fogo, vou estar colocando um pouquinho um pouquinho de azeite na panela, vou colocar o alho aqui pra dar uma douradinha, vou colocar a cebola também. Agora vou estar colocando o nosso alcatra aqui dentro, pra gente dar uma cenadinha lenta. Vou colocar também um pouquinho do sal. O sal é a gosto, tá gente? Já vou adicionar aqui também o tempero baiano. E vou adicionar um pouquinho do colorau. Eu vou dar uma mexida nela, vou virar essa carne aqui. Vou deixar ela dar uma seladinha aqui. Agora vou virar a carne novamente, gente. Eu vou dar uma seladinha aqui, ó. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui o pimentão. Se você não quiser colocar, não precisa, tá? Eu gosto de colocar pimentão e tomate pra dar um saborzinho a mais na carne. Vou acrescentar o tomate. E dar um gosto a mais na carne, tá? Vou provar pra ver se está bom de sal. Se estiver bom, a gente coloca mais um pouquinho. Gente, vou estar colocando só esse pouquinho de água aqui, ó. Acho que tem umas três colherzinhas de água, tá bom? Só isso de água. Agora eu vou estar tampando a nossa carne aqui, ó. Vou mexer aqui nela. Vou estar tampando. E quando pegar pressão, nós vamos contar 15 minutos de pressão, tá bom? Vamos contar 15 minutinhos e vamos desligar e vamos ver como que ela está. Então, gente, já tirei a pressão, já deu uns 15 minutos. Agora vamos olhar como ficou a nossa carne. Gente, olha o tanto de caldo. Olha o tanto de caldo que deu na nossa carne. Coloquei só três colherzinhas de água. Olha o tanto que rendeu. Agora eu vou ver se ela está boa. Gente, já está bom a alcatra. Mas como sobrou um caldinho, porque eu coloquei água, eu vou colocar aqui, ó, quatro batatinhas pra cozinhar aqui. Vou acrescentar e vou deixar na pressão por mais cinco minutinhos, tá bom? Se você quiser colocar batatinha, você põe. Se você não quiser, a alcatra já está pronta. Mais eu gosto de batata. Então, eu vou estar acrescentando aqui neste caldinho. Vou colocar aqui a pressão novamente. Agora eu vou contar aqui mais cinco minutos, tá? Então, gente, já está pronta a minha alcatra. Agora eu vou passar ela pra uma travessa. Ela está colocando aqui na travessa. Então, gente, ficou assim, ó. Ó, essa delícia, ó, o caldinho. Ficou maravilhoso essa alcatra. Agora eu vou deixar aqui e só servir essa delícia, gente. Muito gostoso. Façam na casa de vocês que vocês vão amar essa receitinha. Ela é bem fácil. Quinze minutos pra cozinhar a alcatra. E se você quiser colocar batata, mais cinco minutinhos que vai dar um total de 20 minutos, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui com essa delícia. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like, tá bom? E façam aí essa receitinha pra sua família, para sua visita, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.